Fala, Mons e Mons! Começando aqui mais um novo vídeo de Darlene Shape, Darlene Shape na área. Galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo novo de Albion Online, de Corrompida, só que vai ser um vídeo editado, só mostrando só as lutas, os PVPs que eu tenho e também os lucros que eu tenho na Corrompida, beleza? Quem tá gostando do vídeo, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acham da build do Albion Online, se vocês jogam ou não jogam, beleza? E já se inscreve no canal, que é de extrema ajuda, galera. 200 inscritos que eu tô chegando aí, tô chegando nessa marca, beleza? Vamos lá, galera, começando o vídeo. As chamas aqui, a Corrompida, vamos entrar, beleza? Vou fazer aquele combinadinho com vocês. Eu só vou mostrar o PVP e vamos nessa. Vamos nessa, monstros de monstros. Galera, vamos entrar na DG de outra pessoa, beleza? Vamos lá. Vamos já quebrar aqui, ó, o fragmento do Demonio. Vamos lá. E o fight vai começar. Cadê o rapazinho? Chega ali, ó. Ué, ele tá ósseo. Vai pro rodo assim mesmo. Matamos. É o que eu falei, vai pro rodo assim mesmo. Ficou nem aí, galera. Ó, conseguimos 250 mil. Só nessa corrompida, gente. Galera, vamos aqui abrir esse baú, ó. 54K. Botou mais ou menos aí pro lucro de 330 mil com a sacola da visão. Vamos matar o boss. Vamos matar o boss, ó. Vamos matar o boss. Vamos matar o boss. Vem só, ó. 5K em itens e 12K em prata do chão. Vamos para a próxima corrompida. Galera, vamos fazer aqui o próximo boss. A segunda corrompida. Troquei pra poção de veneno. Procuro, só tomo da visão, mas nada, galera. A corrompida me jogou na corrompida de outra pessoa. Vamos lá fazer. Vamos já mudar nosso poder, né? Vamos mudar a poção de conhecimento também. Tchau, tchau. 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 Eu não vou conseguir pegar o saque dele. Já aconteceu isso com vocês? Liga o lucro. Galera, não conseguimos pegar o loot daquele cara morco. Vamos terminar aqui o boss. Vamos fazer a mais corrompida ainda. Porque eu ainda não peguei nenhum loot bom. E não, né? Ele não tinha o poder do capacete do capacete. Eu tinha me esquecido, por isso que eu morri. Batei ele. Batei ele. Galera, veio 12k só de loot. Veio uma droga, cara. Uma droga. Literalmente uma droga. Vamos voltar e tentar mais uma vez. Galera, entrou um cara na minha DG. Vamos lá. Vamos para a porrada mesmo. Porradaria. Vamos checar, botar a porção de crescimento. Mudar para o capacete. E está tudo ok. Vamos nessa. Galera, chamo o cara. Achamos o cara. Ele está usando o dagas. Abravo ele. Matamos ele, galera. Aí, 200k de lucro. E vamos nessa contra o boss. Galera, achamos aqui, ó. Primeiro o boyzinho. O menorzinho. Veio pouco loot. 7k apenas. Vamos lá matar o boss principal. Vamos matar o boss principal agora. Vamos lá, galera. E vamos apanhar. Vamos voltar lá, pessoal. Matamos, gente. Finalmente. Ele é bem fortinho, ele. Deu para a gente 3k de lucro, galera. Ó. 230 mais 60. Dá uns 300k. Total aí. Eu vou bancar e vou voltar para a corrupida. Galera, ó. Estamos voltando aqui na corrupida. Com o mesmo set de antes. Beleza? Valendo aí 168k. Bem baratinho. E vamos lá. Galera. Ó. O boy sem ser o principal. O boy normal. Vamos lá. Ó. Veio aqui, ó. 4k mais ou menos. Mais 4 mil na sacola, ó. Vem um inimigo. Vamos botar já o nosso... Vou dar o nosso poder e botar crescimento. Vamos lá. Vamos ver quem vai aparecer. Não. A gente vai para a corrupida de outro inimigo. Vamos lá. Galera, chamo o cara. Metemos o dano nele. Vamos ver no que vai dar. Recuperar nossos poderes e partir para a guerra. Galera, ele está na tática de bater e correr. Bater e correr. Bater e correr. Ele bate e corre. Bate e corre. Vamos recuperar um pouquinho a nossa vida. Vou botar um veneninho aqui, ó. Pegar a nossa vida e partir para a guerra com o veneno mesmo, galera. É o que tem. A gente tem que desviar do é dele. Não, a gente vai morrer. Fugiu ele. Ele sabe o que vai perder. Se ele partir para a guerra. Sabe o que vai perder. Morremos. Galerinha, é isso. Galerinha, quem gostou do vídeo, dê like, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado aí pela audiência, por vocês. Estamos chegando na marca 200 inscritos. Obrigado a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.